Zero Show E iniciar aqui pra ver se a mosquinha tá rolando de boa certinho Porque o aplicativo teve uma Resident Evil Zero Tá bom, show Sala 12, sala de controle Ah, eu tava na sala que ia dar merda, né? Verdade, não minto Estávamos na sala aonde ia dar treta Deixa eu dar um continue aqui, galera, rapidão Você tem que sobreviver Para expor esse pesadelo Pô, pra expor essa merda Deixa eu ver Show de bola, galera Áudios todos nos conferimentos Bora, que eu acho que eu tô meio Mirrades Ah, achei o controle Não ia pegar Ah, cara, eu já tô em perigo De novo, mano Ah, puta Escrila, mano Ah, Rebeca Coopera aí, filha Pô, mano, eu já tô muito as pernas De novo, cara Ah, mano Eu tô com a magna, né? Eu tô com a magna, né? E o pai vai esmagar o inimigo Sem males Bora, já ligamos a merda toda Bora descer Mano do céu Isso vai dar merda, cara Ah, irmão Pô, irmão Dá paz Não, pera Eu tenho que tirar isso aqui, pô Rebeca 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 O outro ali, ó Boa Esmagado Papai Que fritada linda, irmão Respeite o Mahistory, meu É jogador de Resident Evil Toma A arma nossa tá linda, galera Tá Beautiful Ele não morreu, não Sabia Ele mesmo Já tá uma combada aí, Nude Uma combada aí, inimigo Ó Tem um litrinho aqui Mas vai começar O jogo bem Opa Agora sim, mano Vou pegar o Miguelito aqui Pegar o outro Miguelito Vamos dar aquela combinação marota Que todos nós sabemos E usarmos, galera Vou usar porque eu não estou bem Não estou muito bem Bora Pois show Avante Sempre avante O inimigo Nós acerta logo à frente Que é o meliante Ah, merda Ah, sai Sai Sai, sai, sai Entra aí Que susto do cacete Mano, esse áudio tá alto Pá Cac... Ah, mano Pô, irmão Dá paz, cara Inimigo desmaiado Ih Tá bem, irmão Morreu Oxe Dá aquele combine lindo Garrafas Pô, cara Tem uma garrafa aqui, mano É possível Que eu estou vendo coisa Ah, cara Eu estou cuidado de novo, mano Ah, nem Oxe Desgrima, mano Cara, eu achei, mano Que ia dar bom, cara Mas que isso, cara Ah, nem Nem Já estou Mano, eu vou jogar As bolas estão do jeito Como se alguém tivesse jogado Homelete Tamo descendo aqui Pô, show Ah, papai Aqui que vai ser a treta, galera Deixa eu dar uma volta aqui Temos uma batera Lá em cima tem um Kikward Temos um Kikward Opa, mais plantinhas Very well Very good Caraca, mano Eu vou falar Que você viu, mano Tá parado Ser um cara Que top Caminhado, mano O cara Rebeca É muito frágil, mano Ele é frágil demais Sabe Coitadinha da bichinha Mano, eu acho Que tinha mais Porta do outro lado Lá, galera Da onde que nós Passou Da que bicho Eu acho Que tinha mais Porta lá Eu acho Presumo Tiozinho E aí, Thiago Fala aí, tiozinho Como é que tá, men? Queres tu? Tô brincando, men Fala comigo Sou eu O Yuri O Yuri? Peraí O Yuri? Yuri Ah, mudei meu nome Ó, mano Eu falei com vocês, mano Não troca o nome, inimigo Não altera o nome, Yuri Ó, mano Agora eu vou querer Chamar você de tio Tio do capa Ó, Yuri Você vai ser uma figura, mano Você botou Tio do capa, mano Ó, Nick Ficou massa, cara Ainda bem que nem É tio do cão É tio do capa Muralhinha Faz tempo que não vejo Muralhinha aqui, mano Pô, mano É o segundo cara Que pergunta pro Muralhinha, cara É o segundo cara Que pergunta por ele E eu não sei Aonde o Muralhinha reside, mano Se perguntar pra mim Falou, Thiago Você sabe onde é Que o Muralhinha tá? Não sei Não faço a mesma ideia, mano É o segundo cara Não, é o terceiro cara Pô, do céu Muralhinha tua famosa Tô falando que você Três caras perguntando Pro mesmo cara, mano É foda, bro Pera aí, mano Deixa eu ver o que Que o positivo Do Yuri tá falando aí Ó, mano Eu vou te chamar o CD de tio, mano É porque tava Todo mundo confundido Meu nome de Yuri Gabriel Com o Yuri Gabriela E aí, Odra E aí, Mê Odra P E aí, brother Como está, meu truta? Mano Não sei se você conhece, mano Tem um todo Muralhinha aí Tô jogando de CS Oi De boa Ô, brother Suavidade total, mano Tamo aqui, mano Resident Evil Pra dar aquela cagada marota Apesar que não dá tanto susto Igual um jogo Mais pesado da vida Mas mesmo assim Dá uns cagaços De vez em quando ainda Pô, mano Ô, Yuri Era só você ter deixado Yuri, mano Yuri 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 GB Sei lá Alguma coisa assim, mano Mano, ia ficar top Ia ficar top na cal, mano Ia ficar top Por que se, mano Chamar o CD de tio, mano Mano, vai ser complicado Mano, eu não vou guardar, cara Eu não vou guardar Por isso que eu falei com vocês, mano Não troca o nick, família Porque o pai aqui, mano Já tá de idade Aí o pai não consegue Guardar os nomes direito Postiu Billy Ó o Billy aí, mano Não, cara Esse é o nome do meu canal Ah Pô, mano Mas tio do capa Moral, eu vou colocar Juni Opa Cuidado, mano Cuidado que isso aí dá merda, mano Cuidado que isso aí dá merda, meu truque Aí, mano Achamos o Billy Porra O que? Poder ter feito isso O que? Eles devem ter usado Como sujeitos de testes Na pesquisa de Marcus Mano Ele deve ter usado Ele deve ter usado Com o vírus Mas lembrou dos caras, galera Billy? Billy? Tá bem, Billy Aí, mano Ó Nós achamos o Billy Ele tá como Suavão Billy, seguinte Fudeu Eu não tenho arma pra ser Filha da mãe Joga o foguete Na mãe Quem deu o follow aí, mano? Quem foi o inimigo Que deu o follow aí? Pera aí Seleto Games Seja bem-vindo, meu truta Tamo junto, seleto Mano Por isso que eu falo com você, brother Aqui, mano É um grupo seleto, meu truta Aqui Só entra pessoas seletas Tipo a Luana Que já chega soltando um foguete E assusta o pai Que tá se cagando na roupa Por quê? Tem um monte de caveirinha ali Parecendo o Leozinho Apesar que essas caveirinhas Tá parecendo eu, viu, galera? Vou falar com você Brother Brigadão pelo follow aí, meu truta Tamo junto, mano Muito Mas, meu, muito obrigado, mano Galera, eu vou fazer o quê? O que que eu faço? O que que eu faço aqui agora? O que que eu faço? Trocar? Não, né? É trocar, Thiago? Trocar Poxa Ô, Luana Muito obrigado Por você ter voltado de novo na live Obrigado, livro de coração, Luana Muito, muito obrigado E vocês também, galera O Muralha Não, não é o Muralha, não, mano Eu acho que é o impostor do Muralha Ih, rapaz Ele tá fazendo invasão de uma Ô, meu truta Obrigado, mano Invasão de uma Assim que é bom, mano Obrigado, meu truta Depois, mano Eu faço a invasão no seu canal, mano Nem que seja só eu, brother Muito obrigado, mano Hoje o brother também, galera Ele fez uma raid aqui no canal Aqui Veio só o coitado, mano Mas, galera Obrigado, mano Eu sei que é de coração, família Tamo junto, mano Bora lá Bora pra cima É um grupo celep, mano É um grupo celep Grupo celep, pô É um grupo celep Mano, fodeu por quê? O Billy O que que é fodeu? Se eu der a Magno pra ele Ele vai gastar a merda toda E eu não quero que ele gaste Tudo Oxi Está trancada pelo outro lado Que merda Mano, eu sei que ali tem merda, galera Sei que ali tem merda Ô, streto Obrigado mesmo, meu truta Tamo junto, meu brother Muito Muito, muito obrigado Mano, eu vou subir com o Billy Merda Tão de bicho Cara, vai dar merda Porque Ô, tamo junto, meu truta Sempre, meu brother Desejo tudo de melhor pra você Sempre, mano Sucesso pra nós aí, mano Um dia a gente chega no livro Da Lanzoca aí, brother Não sei quando, mas não vai chegar, mano Importante a gente não desistir Bora pro pau Mano, esse nome eu coloquei Porque no Free Fire Eu só dou capa Hum, aí, ó Já entrou sem achando Mas o nome do meu canal de verdade É Yuri Gabriel É claro É claro A Luana é foda, cara Ô, Luana Você é uma figurinha, Luana Ô Ô, tio Vou falar com você, mano Mano, não chega falando, mano Que tu dá capa, não, mano Igual eu, mano Eu chego falando lá no Fortnite com os Minos, mano Que eu jogo muito Mas é mentira Não jogo muito, não Eu só dou uns amassas de vez em quando lá Galera, a gente tem que deixar ela aqui E temos que trocar pro Billy Pô, cara Troca pro Billy, Thiago Aí, ó Ó o outro inimigo que apareceu aí, ó Leozinho Leozinho da baguncinha, mano Hum Só daí que pode ficar chuado Pode dizer a verdade Sai fora, Leozinho Para com isso, mano G3 Você achando nada, cara Vem X1 que tu perde de 7 a 0 Ô, cara Fala com você, mano Meu celular é o iPhone 12 Tu quer competir os FPS, maluco Tu quer competir Mano Eu amasso, cara Tô falando sério Confia na calma aí Que o pai amassa, mano iPhone 12 é pra amassar o inimigo Galera, agora Nossa, vamos pra cá Eu acho que é isso Ah, não, mano Tem que trocar com ela, pera Tem que ser com ela Gapain Free Fire é piada Demais Jogo com auxílio de mira É fácil Vai jogar o Pub E um Code Aí O time fica sério Uma LG K12 Prime Minha taxa de HS 70% Ô Então vamos lá, tio Pensa eu, mano Eu com meu iPhone 12 Quantas taxas por cento Que eu tenho, mais ou menos Você acha um 100? Por que se, mano Ó Primeira mira vai no No peito do cara Eu já puxo o capa Mano, é 100%, cara É sem erro Peraí Rotação pra É vai rotar pra esquerda Deixa eu ver Vamos ver Pô, rotacionei errado Deu merda aqui Deu merda aqui Bob de Code É ruim pra mim sim Ô, mano É jogo brabo, viu, cara Mano, eu fico jogando forte Com os meninos lá, cara Os meninos jogam demais, cara Quando eles começam a construção lá, mano Eu só fico olhando, cara Na boa, mano Os meninos jogam demais, cara Falo Pô, galera Não era patranta assim, mano Mas sim Ô, Luana Eu tava pensando mesmo Em jogar um CODzera, viu Nossa Eu tenho um COD aqui no Play 4 Não, tem COD lá no Play 4, né Que eu tô aqui no quarto E tem um COD aqui no PC, mano Quero ver se eu jogo um CODzera Galera Será que eu tô indo certo? Acho que eu tô fazendo certo Se não for isso Vai ser isso a partir de hoje Ô, tio Sério, pô A minha taxa série Mano, deve ser 100% Com o iPhone 12 Vai ser brabo Eu vou amassar o inimigo Não depende do celular E sim de quem tá jogando Eu jogo Free Fire Desde 2018 E eu Joguei, mandei Desde quando lançou Tô brincando Mano, o Free Fire Eu acho foda, cara Eu acho legal Só o gráfico dele Que é ruim pra cacete Mas É legal Achou o joguinho legal Ele é aquele jogo, galera Pra quem Do bom que ele roda em tudo, né, mano Roda até em calculadora Eu não vou desprezar não Que o jogo é foda, mano Eu tenho que admitir Cara, o jogo é bom Deixa eu ver Eu vou rotacionar pra Esquerda Tomi rouca Que Tomi rouca, mano Tomi rouca Cara, sério Já fui acusado de hack E roubaram minha conta Eita Pô, tio O que é isso, mano? Não, aí não, pô Pô, maldade contigo, mano Galera Será que isso vai dar certo? Mano, isso aí não vai dar certo, cara Tem alguma coisa errada Nesse puzzle aqui Deixa eu pensar Esquerda e direita Ele não vai Tom tá errado Pera aí, galera Ahn Deixa eu pensar Ele vai ficar no meio, será? Acho que ele fica no meio Não fica, família? Ah, não Tinha que arredar Aquela caixa preta mais Verdade Pô, tio Pô, tio Então tu dá uns capas bons Tipo assim Eu achei o Freefa Mais fácil, né? Eu achei ele Bem facinho Ele é um jogo Bem de boa Vamos trocar Pra mina, galera Mano Não vai dar Pra virar Essa treta, cara Não vai dar, cara Escuta a bola Não vai dar Pra virar Que merda, cara Não vai dar Não, quer ver Deixa eu ver Rebeca Deixa eu ver Usar dispositivo Encher e esvaziar Não Ah, não vai rodar, mano Pô, fodeu Ah, cara Que merda, cara Ah, que merda Mano Pô, cara Eu esqueci, cara Seleto Dá sim, moço Joga mais pro lado Dá não, cara Mano Ela não vai rodar Ó, se eu empurrar ela toda Ela vai ficar presa Eu preciso que ela Eu preciso atravessar Do outro lado dela aqui, tá? Tá vendo, ó Deu a F, mano Ó Deixa eu ver Se eu ir com ela toda Ela não vai girar, mano Pera aí Já sei o que eu posso fazer Pera aí Não, não vai dar Não vai dar Nossa, né? Não vai dar, mano Quer ver, ó Pera, deixa eu ver Eu consegui do outro lado Será, galera? Não, não vou conseguir Quer ver? Deixa eu ver Se eu conseguir descer Que dá de boa Ah Ah, mano Cara, eu jogo Desde 2018 Em 2018 Nem existia passe Caraca, mano Eu jogo Fast Night Tem uns 5 meses Galera, deu merda Vou ter que subir Com o Billy Pera aí Que eu vou fazer Uma treta aqui Vamos ver Pera Agora eu ativo A água Deu F aqui, mano F total Deixa eu encher É Pô, cara Tá falando que é perigoso Fazer isso Eu tô preso aqui Que bosta, cara Oh Meu Deus Oh Meu pai Eu tô preso Eu tô preso Ah, cara Que merda, cara Como é que eu vou sair Com o personagem daqui, mano Cacete Oh, merda O miserável É um gênio É um gênio Ah, que merda, cara Eu não vou conseguir sair, galera Fudeu Olha aí Oh, meu pai Oh, meu Deus Oh, Rebeca Faz alguma coisa, filha Oh, galera Ela não consegue empurrar a caixa Beleza Poxa Quem que fez isso aí, mano Meu Deus, eu para com isso, mano Deve ser perigoso Ah, é porque o Billy tá perto É porque o Billy tá perto Pera aí Deixa eu afastar o Billy aqui Pô, galera Eu fiz uma merda, mano O personagem tá travado lá embaixo Rotação direita Ah É, agora deu merda total, né Porque acho que dava pra fazer, mano Deixa eu ver aqui Pera aí Pera aí, galera Calma aí Que vocês vão ver agora, ó Cara, dava que não tenha girado pro outro lado Só como a rede dela toda pro canto Aí deu muita merda Puta merda, mano Ô, Billy Só um minuto Cara, não vai dar Ela não dá conta de empurrar, não, galera Pula aí Ô, Billy Não consegue voltar, mano Rebeca, você aguenta? Ela não aguenta, galera Ela não aguenta Olha lá, ela não aguenta, não Que merda Ô, Billy Jumpa Pô, não jumpa, mano Galera Deu F merda, mano Eu vou ter que dar load No jogo, mano Ah, cara Não é possível que eu vou ter que dar load No jogo, mano Pô, tinha que ter como Pelo menos subir a água Pro Billy sair, ué Ah, não, cara Galera Deu merda mesmo, hein Olha, o Billy Tá em cima da caixa Beleza Enchi É muito perigoso Pô, cara Como que é perigoso Não é não Aperta o botão, filha Aperta sem medo Ué Galera Vamos ter que dar load Nessa merda aqui Ah, cara Que merda, cara Resident Evil Zero Cacete Que merda Tem que dar load agora Cacete Coupa de quem? Coupa da Luana Nem pra me avisar Que era pra me girar o bagulho antes Aí eu fui lá E fiz o quê? Eu empurrei a caixa total Aí já era Você tem que sobreviver Para expor Esse pesadelo Ou não Aí, voltamos aqui, galera Galera, até que eu também Não fiz muita coisa, não Bona, para com isso Não, mas sério, galera Eu fiz merda aqui, mano Eu fiz merda aqui Eu assumo Galera, quando vocês fazem a merda Assuma a merda Não mintam Falam, fiz merda Não acusem os outros Não errei, não Não errei, não Agora eu vou acertar Pera aí Frente Frente Nossa Aí, mano Fala quem dá um capa melhor que isso aí, mano Fala aí, tio Fala comigo Se eu não dou um capa mais foda que isso aqui, mano Olha que capa foda Ó Tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Cara, eu vou ter que passar Cobrar bicho por isso aí, viu Vou falar com você Como manda esses áudios aí É os pontinhos do canal Com os pontinhos do canal Você consegue, mano Pô, matei o inimigo Pera Pera aí Deixa eu descartar isso aqui Show de bola Compra embaixo do chat É Ô Luana Não ensina não Não ensina não Não ensina não, Luana Não ensina não Senão o inimigo vai fazer baguncinha Galera, pera aí Solta era vocês de lado aqui Vou pegar minha coberta Boa Isso aqui, mano Agora tá Vocês estão bem aqui do meu lado Tiozinho Bora amassar, mano Baking Galera, eu tô em perigo F-dangers Plantinhas Isso, cara Very gaudy Very, very gaudy Uai, tenho nada? Tenho só 60 É, mano Porque tu tem que ver as lives, inimigo Você tô numa ver a live Tu quer pôr, tu como Cara, eu vou falar com você, viu, mano Eu achei que eu já tinha visto de tudo Mas eu não vi de tudo, não, cara Eu tinha 6 mil Meu Deus do céu Ô, galera Eu vou fazer assim Toda live que eu entrar Eu vou gerar o ponto de todo mundo Vou ter que fazer isso Tá virando bagunça Ou se não Eu vou passar cobrar por beat Ah, merda Olha o inimigo ali Passei direto Bora Bora Pai, aqui é a massa Ah, aí, ó Até que enfim Alguém resgatou alguma coisa boa Eita, peraí Toma Apesar, galera Que eu podia sair vazado, né A Luana resgatou hidratação, galera Vamos tomar uma água daqui a pouco Deixa eu só ver Como é que esse inimigo tá bem aqui Acho que ele tá bem mal Beleza Ele vai levantar Levanta Ele morreu Será que ele morreu mesmo? Ah, ele morreu Boa Peraí, galera Galera, tomem água aí, viu Só um minuto Com certeza Com esses gráficos aí Pô, tu tá me tirando, né Tá tirando a minha máquina, viu Peraí, só um minuto 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 Pô tio, tu é foda em tio Pô, não conheço nada de jogo Pô, vou meter bobi em você Esse é o mesmo Pô tio, tem jeito que tu me quebra Esse é o villain Mano, esse aqui é o Resident Evil Village People Esse aqui é o primeiro É porque assim, mano Como vai pro YouTube lá Como vai pro YouTube Aí eu vou fazer a saga inteira, mano Não vai demorar Mano, acho que até na hora que nós chegar No Village People Vai demorar, viu Porque acho que vai ter saído 9 ou 10, viu Na boa Vai demorar um bom tempo pra gente chegar no 8, né É o 8, é o 8 Tiago falou, mano Vou tomar um banho, vai lá, mano Sabe com essas caracas lá, meu filho Achei que você tomava banho só sábado Mas tem que tomar banho, mano Vai lá, meu amigo Obrigadão, cara E para de ficar trocando o nick, inimigo Para de ficar trocando o nick Eu vou chamar você de tio agora Bora Aí, galera O que que temos aqui? Pô tio Eu tô com uma Com a minha arma no talo Vou achar o Billy daqui a pouco Eu sou o Pica-Pau no cabelo Pô, então tu é primo Tu é primo do Pica-Pau? É o tio do Pica-Pau É o tio É o tio do Pica-Pau Ô tio, brigadão, mano Sempre pode aparecer, meu truta Brigadão aí, meu Tamo junto, meu amigo Se cuida, meu brother Vamos lá Que depois dessa aí Me deu até uma desanimada De continuar a saga O tio tá achando que é o novo resíduo Olha o Billy aí, ó Deixa eu cortar, que a gente já viu, né? Bora Billy, seguinte Toma isso aqui Fica com tudo Poxa, tio Eu não vou dar pra ele a snipe Não vou dar pra ele a snipe A Luana fica aí Tô falando sério O tio é o tio do Pica-Pau Bora Bora lá, Billy Tá sem arma, filho Vai ter que amassar assim mesmo Acho que vou esperar Ô tio É sério não, mano, cara Ô galera Do jeito que a conta de energia tá E a água tá, mano Olha o que que o tio falou, mano Acho que vou esperar até 23h59 Aí eu tô Aí eu vou ter tomado banho pra doidinha Caraca, mano Tio Stonks, rapaz Isso aí, tio Quanto mais a gente poder cortar gasto, mano Meu Deus, cara Ô tio, tomara Tio, que você não dorme no quarto Junto com seu irmão Porque se você dormir no quarto Junto com seu irmão Coitado, mano O inimigo vai dar um treco Ó galera, agora Vamos fazer essa merda certa, hein Vamos fazer essa merda funcionar, hein Eu confio Bora Vai lá, Billy Ó Primeiro o que que eu tenho que fazer Eu tenho que dar uma volta aqui Ô Rebecca O que que você tá fazendo aqui Ô meu pai Ô meu Deus Fica aí, Billy Eu vou deixar ela Ô meu pai do céu Galera, deve ser amor Pode ser amor A crush Vou falar com você Ô meu Deus E a câmera não me ajuda Isso Boa Troca pra mina Sobe essa merda aí, Thiago Pera aí, galera Tão fazendo certo? Ah, isso mesmo Eu tenho que mandar essa caixinha Pretinha pro lado Isso Isso Poxa Agora eu vou fazer o que, galera? Ah... Deixa eu pensar aqui Eu vou mandar essa caixa aqui pra lá, né Eu acho que é isso Se não for isso Vai ser isso agora Falou, cara Fui Vai lá, tio Tamo junto, meu brother Mano, não é possível, cara O que que eu tô errando nesse puzzle aqui? Ah, já sei Pera Já sei Desce aqui, Thiago Passa aqui Cara, subi e não descei Ah, cara Que merda Ah, menos mal Pera aí Pera aí, já sei Pera aí Já sei Mano, eu errei o puzzle de novo, cara Mas que merda, cara Vem cá Vem cá, vem cá, Rebeca Chega aqui Vamos resetar esse puzzle aqui Ainda tá aí? Tem uma escada do teu lado Não, deu merda Deu merda, Leãozinho O que aconteceu, mano? Eu errei o puzzle a primeira vez Voltei Errei de novo E tô tentando voltar de novo Rebeca, fica aí Vamos ver se resetou, galera Acho que agora resetou Deixa eu ver Vamos ver Yes! Resetou Very well Desça Isso, poste eu Isso Isso, garoto Beleza Agora, família O que a gente vai fazer? Troca pra Rebeca Ela vai vir bem aqui Isso, Rebeca Very well Controle de água de tanques Beleza Poste eu Rotação pra direita Yes! Deu bom É O que tem que fazer? Junta os três na parede É, só que é os três na parede do outro lado É lá, ó Não é ali, não Não é ali, não É lá do outro lado, ó É na direita, não na esquerda Leãozinho, eu vou falar com você, viu, mano É o que eu tô tentando fazer Mas eu tenho que desenhar pro inimigo O que eu tenho que fazer Não é possível, mano Fala com você, mano Esse leãozinho é foda Em vez de falar, não, Thiago, ó Move essa caixa pra ali Que você vai conseguir chegar lá do outro lado Não Ele fala, junta as três na parede Poxa, eu Vou falar com você Porque eu já tinha visto de tudo Mas não Vamos lá, Billy E por essa Ele ainda fala, aleluia Aleluia o que, inimigo? Aleluia Filha da mãe minha, viu, cara Aí, galera Agora vai dar, ó Ó Pensa pro pai, ó Olha o postil Pensa pro postil Ó Rebeca Agora você vai virar pro pai pra esquerda Isso Rota pra esquerda É, eu sou bom Mano, isso é igual o Lucão, cara Excelente pra ajudar, viu Nossa Meu Deus O Lucão, não, Thiago Faz isso, Thiago Faz aquilo Cara Calma, galera Será que vai dar certo? Pera Deixa eu pensar Pera aí Tem alguma coisa errada aqui Pera aí, galera Não, não consigo ver Pera aí Deixa eu ver Não, não Entendi Pera Pera, pera Pera Eu vou ter que deixar a caixa no outro canto Desce, Billy Pelo amor Cara, se o Billy não descer Deu merda de novo, hein Ah, cara Tá me zoando, cara Mano, eu acho que deu merda de novo Ah, não, cara Não, cara Não, cara Não é possível Quer ver que deu? Ah Que bosta, cara Eu vi Oh, meu Deus Rebeca, você consegue Ah, não vai girar Mano Não vai girar Ai, cara Puta merda Puta merda Mano Não, cara Mano Ele não vai do outro lado, cara Porrada, Billy Pô, Billy Ali, Billy Você cabe lá, cara Billy Você só um pouquinho mais gordo Que o Leozinho, mano Ah, cara Olha o galera De compreender de novo Respira fundo, Thiago Troca pra Rebeca Vamos ver se pelo menos reseta Deixa eu mandar ele vir com a mão Vamos ver Eu acho que vai dar, ó Presta bem atenção Presta bem atenção Vamos ver Billy, você tem que ter brotado aqui fora Hum Deu certo Era o que eu queria Quem disse que o Billy ficou preso lá do outro lado Não ficou, não Só chamei ele com a mão E ele veio Cor pé Fica aí Fica aqui, Rebeca Aí Aí reseta tudo Reseta tudo Agora bora descer de novo Galera, agora tem que dar certo, mano É possível, cara Porrada, cara O cara errando Três vezes, mano Deixa eu ver Deixa eu pensar aqui É isso mesmo É essa caixa pra cá Galera, agora acerta esse puzzle Não aceito menos Show de bola Aí eu vou Eu vou É, é isso mesmo Eu vou Eu vou ativar essa parada aqui Poxa Vou virar pra direita Show de bola Aí galera Eu vou fazer o que? Vou com o Billy Já vou arreder essa caixa Toda lá pro canto Toda Total Confia que vai dar bom Confia Isso, garoto Mais um pouco Mais um pouquinho Isso Boa, Billy Conseguimos Post show Sobe Ok Desça Isso Já vamos dar a volta, mano Vamos fazer a merda toda daqui, ó Ah, pera aí Já sei, Billy Pera aí Já sei o que é Vamos fazer aqui Desce aqui Pode empurrar ela toda Lá pro canto Não tem nada a ver Galera, agora essa caixa Tem que mover, mano Não é possível Que essa caixa Não vai mover pra lá Aí, cara Caraca Eu sou foda Eu sou foda O pai aqui É o pai dos podes Vai empurrar Isso, garoto Mais um pouco Mais um pouquinho Ponte que é Isso Aí, cara Billy, era fácil, cara Olha que facilidade Que era, bro Agora eu toco Pra mina Mando ela Virar pra esquerda Acabou Pobre Resolvides Poxa Agora eu vou descer Vou descer aqui Vou descer aqui Vou virar Tudo pra cá Cara Cara O pai é foda Respeite Maristory, galera O pai que é o pai Dos puzzles Agora Troco pra ela De novo E mando ela Virar para a esquerda De novo Rotação esquerda Positivo Consegui Quem disse que eu não ia conseguir Consegui, rapaz Oxi Aí eu vou empurrar tudo Ô, Billy Empurra Cara, só falta ele me empurrar, cara Billy, pelo amor Billy Billy Empurra essa caixa, Billy Cara, ele não vai empurrar a caixa, cara Cara, eu não sei por que ele não está empurrando a caixa Billy, por que você não quer empurrar a caixa, Billy? Converse comigo Por favor Empurra essa caixa, Billy Galera, eu não quero empurrar a caixa Por que você não quer empurrar a caixa, Billy? Empurrar a caixa, Billy Mano, será que ela está faltando arredar mais, galera? Não é possível, mano Deixa eu ver Eu vou girar ela para a direita Não, não é para a direita, não Já sei, peraí Já sei, já sei Troca Manda para a esquerda Rotação esquerda Puxa Rotação na para a esquerda Pelo de bola Família Troca Por inimigo do Billy Desce Isso Galera, eu vou ter que arredar a caixa até lá no canto, mano Aí Vamos ver se ela vai parar de bugar Acho que mesmo assim eu não vou conseguir empurrar ela toda Deixa eu ver se vai Ah, falta empurrar ela mais um pouquinho Para a parede Isso Já sei o que eu vou fazer Troca para ela de novo Manda eu ir para a direita Cara, por causa de um pouco o treco não vai, mano Deixa eu ver a esquerda A esquerda Rotação para a esquerda Oxeu Oxe, não foi, não? É direita, então? Agora foi Cara, que dificuldade, cara Um pedacinho só no puzzle, cara Não é possível, mano Billy, põe essa caixa até o final Galera, por causa disso aí que a caixa não entra Por causa disso aí que a caixa não entra, cara Agora eu vou para a esquerda, né? Aí Consegui Pô, mano Faz igual o Tanjiro Cabeça de pedra Sai dando cabeçalho em tudo Tá com o Tanque suíno Do Inusuke E vai Olha, eu tô puto Eu tô muito puto Agora eu consegui Mano, mas Mano, eu sério, mano Cara, não é possível Por causa de um pouco o negócio não quis ir, cara Empurra mais Aí, agora deu Tem que estar bem encaixadinho, mano Sobe Consegui Leozinho Conseguimos, cara Demoramos, mas fomos Enche essa merda aí, Billy Yes Aí Positivo Deixa eu ir lá com o Billy Vai lá, Billy Dá lá a volta Ô, galera, eu vou fazer o quê? Eu vou com o Billy Eu vou com o Billy a partir de agora Eu vou com o Billy por enquanto Porque ela tá meia fraca Eu... Acho que dá pra ela ir um pouco comigo Acho que dá pra ela ir um pouco comigo Deixa eu ver Se der merda Eu faço o quê? Eu altero as armas Eu vou fazer isso Bora Ei, merda, vai Bora Mano, lá fora vai dar merda, galera Vou pegar a arma com ela Porque o quê que eu fiz? Eu deixei o Billy sem arma Vou falar com o cara Fica quietinho aqui Só um minuto Galera, agora Deixa eu ver Onde é que era pra mim Coloca aí sua válvula Aí na porta Onde é que o inimigo tá Na verdade Poxa Nossa Olha a leve Foi inimigo, irmão Vai Quem é que sobe assim? De caramba Eu consegui Ô, Luana Até que enfim Eu consegui Eita merda Ah, não, cara Ah, não, mano O zumbi peladão, mano Sai daqui Sai daqui O zumbi parecendo o leão Toma 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 Caraca Tem mais O cara tá vivo Viva 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 do céu Aqui Boa Morre Merda Ele não morreu não Agora ele morreu Ô, Luana Obrigado pelo susto Só fica esperando O momento certo Deixa eu ser Ô, Luana Você não era assim não Você não era assim O que que está acontecendo? De assustar a gente Que isso Um absurdo isso Galera Deixa eu ver o que que eu faço Aqui agora Eu tô na merda Pouca bala O que que vai acontecer Com o meu personagem Eu vou morrer Eu vou morrer Volta 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 Aqui esse bicho Não vai dar pra matar Agora não E ali tem um item Meu Deus Cara, eu tô perdido Sério Ah, consiga Filho da mãe Ah, cara Eu vim cá Pra pegar um pouco De bala, mano Ah, cara Não é possível, cara Não, não boto fé Não boto fé Deixa eu pensar aqui, galera Então tem essa escada aqui Bora subir Bora lá Pô, vai dar muita merda Isso aqui Ah, vai dar muita merda Isso aqui Tem mais zumbi aqui, cara E aí, garoto Relatório de investigação 2 Galerinha do YouTube Depois vocês pausam Pra vocês lerem, galera Eu não vou ler Pra ficar mais dynamic Ui, ui, ui Show de bola Bora Ah, cara Ah, cara Ele vem é rápido Levanta, anda Levanta Toma Ele não morreu Ah, mas ele não morreu mesmo Morreu não Ou morreu Ah, ele não morreu Agora ele morreu Deixa eu ver Mais ervas Show de bola, galera Temos mais ervas Temos mais ervas aqui O Billy Por incrível que pareça O Billy Não sabe combinar erva Nenhuma Como sempre, né Pois show Peraí Demos essa volta aqui Pra nada aqui em cima Pô, não tem nada aqui em cima What, galera? Não, não é possível, mano Galera, não tem nada aqui Só tem isso Ah, tá me zoando Ah, nem vou Já sei onde é que tá Tá do outro lado Nossa Nossa, e agora? A Rebeca tá com o que? Ah, ela tá com a Magnum Galera, eu vou chamar ela aqui Pra me amassar os Hunters Vou ter que chamar ela Rebeca, vem cá Já põe a Magra em mãos Galera, não tem nem Conquitar o Molotov Pra me acertar no bicho Thiago, só correr Pode Boa Nos Hunters, galera Ali tem uma coisa Ele nos Hundert Vamos lá neles lá É dois tirão que eles vão tomar Sente só o gosto Nice Conseguimos, galera Vou ter que chamar o Billy aqui agora Vem cá, Billy Vem cá Os Hunters foram amassados Vou deixar a Rebeca Deixa eu ver Eu vou deixar ela com as ervas Deixa eu ver O que que eu faço agora? O que que eu faço? Vou deixar ela quietinha Vou passar por ela Rebeca, fica aí só um minuto Deixa eu ver como é que estamos aqui Nas balas Vou combinar isso aqui Vou deixar as ervas com ela Trocar Rebeca, fica aí só um minuto Galera, vai Foi dois tirambaço, cara Não Pra ela Pra ele, quer dizer Bora Tem que fazer isso, galera Porque se eu Ir com ela Ela vai tomar muito Muita gato Ah, cara Sala de save Ah, não Rebeca Tem de tudo Filha Tem de tudo Tem até revista Mais dezoito ali Meu Deus Galera, cadê? Eu preciso do Que é a bala Show de bola Caraca Que tem de tudo, galera Uh Tem até um zumbi Morto ali Tem de tudo Nessa merda Bora Máquina de save Vou salvar Vou dar mole não Tá doido Fiz tudo pra morrer Não Não se evite Por favor Não desliga o PC Salvado com sucesso Billy 13 Alojamento Show de bola Foi show Show de descartar isso aqui Sei que aqui tem um Rick Bond Na sala Tem mais plantas aqui Eu vou deixar E bora prosseguir, galera Vamos ver o que tem lá na frente Ah merda Pra cá não tem nada Tem uma escadinha que sobe ali What? Show de bola Estamos conseguindo, galera Amassar os inimigos Ah merda Ah merda Tem zumbi na esquerda Tem zumbi na direita Pera Boa Combina Vamos ver se ele vai puxar Puxou Olha o leãozinho Peraí aqui leãozinho Mas tem muito, galera Deixa eu ver se ele vai puxar de novo Ah não Tá doido Foi Leãozinho eliminado com sucesso, galera Deixa eu ver o que temos aqui Temos o elevador Temos a porta Deixa eu ver o que tem aqui Ah Poxa Falta a placa mãe, galera É aquele típico computador Que falta tudo Que tem tudo Processador quer dizer Tem tudo, né Processador Memória HD Só não tem placa mãe Diário Rol de bola Droga Bem parece E é Bora Vamos subir Galera, como estou aqui de munições Vou dar aquele típico de novo aqui Pra nós não ficarmos carregando Na hora da merda E essa placa mãe Acho que tá aqui em cima Cara, tá muito quieto isso aqui Muito quieto Ah não Não Não, 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 não Ah, galera, não vai dar não, mano, pera... Cadê ele? Opa! Ah, merda! Merda! Vai lá! Vai! Mano, você é o tamanho do bicho, cara! Nossa! Eu esqueci dele, cara! Boa! Show de bola! Mira, Thiago! Mira pra ele! Passei boa! Galera, só que essas balinas vão matar ele! Calma! Boa! Boa! Show de bola! Quem vai morrer sonhou! Quem vai morrer sonhou nessa merda aqui, irmão! Boa! Acabou! Ah, eu vou perder pra ele, mano! Caiu! Boa! 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 Eu ia jogar a arma na cara dele Na boa Galera, deixa eu só ver Só ali, só um minuto Ele não deixa nada, mano Pô, ele não deixa nem uma bala, mano Dependendo se aqui der merda Eu volto Puxa Ah não, aqui tem água Puxa Que não dá ainda Galera, quase que eu perco Que bicho, mano Bora lá, bora lá Vou subir a escada Isso, garoto Boa, bota Só vai Isso aí, minha minha água Cara, se tiver bicho, já era Então, a placa-mãe, cara Show de bola Galera, eu não posso perder Se eu perder Vai dar merda Cara, eu não tô acreditando Fiquei com uma bala Uma bala O inimigo Já desapareceu, né Como sempre Deixa eu ver aqui Bota a placa-mãe Beleza Beleza Yes Mas, galera O que eu vou fazer agora Agora eu troco pra ela Vou até ela Olha o Leozinho Tu perdeu, mano Eu matei O chefão Sobrando Uma bala Tá vendo lá Com o Billy lá Uma bala Sobrou uma bala Uma bala Se eu não matasse Ele, ele ia me matar Sobrou uma bala E Eu tava com munição de 12 Só que eu não tô com a 12 Porque eu vacilei Primeiro eu tirei tudo Que o Billy tava Porque eu sabia que o Billy É que eu tirei tudo Que o Billy tava E as armas Ficou tudo Lá em cima Mano Foi tenso Foi tenso Meu amigo Sabe o que significa? O que? Fiquei com uma bala, cara Galera Será que eu vou salvar agora? Mano Eu vou salvar, cara Por cagar Se eu vou salvar Por cagar Se eu vou salvar Não Vou salvar Tô com medo Tô com medo Que você só tem uma bala Vai te ferrar Pô, mano Eu sou foda Eu sou foda Mano Faltando uma bala Você é doido, meu irmão Quem que ganha? Ninguém ganha Com a bala Ninguém Só eu Vou combinar isso aqui Poxa Bora Agora O que que temos aqui? Temos mais ervas Vou pegar e combinar também Só um minuto Show de bola Quando tu enfrentar o próximo boss Vai ser O cara seu fodeu Não Vou ganhar Vou ganhar Quer ver se eu não vou ganhar? Vou ganhar Beleza Vou fazer o que? Eu vou largar aqui Esses itens Beleza Vou pegar o spray Que eu vou levar ele Oxi Vou levar o spray Eu sou foda Deus Eu venci o boss Eu venci ele, cara Só que vai faltar bala Pro último, né? Porque o último É bom usar a pistolinha No último Galera Parece que aqui tem um acesso Aqui, mano Será que tem como subir Na escada ali? Ah, merda Será que tem como? Ah, o esgoto Tá transbordando What? Como assim, men? Show de bola Porque o pai é a massa O leãozinho cresceu E hoje ele tá diferente Porque ele cresceu um centímetro Caraca, leão Tu conseguiu ver Mas progresso ele sai Que merda é essa? Eu vou fazer uma coisa Eu tô vendo Que vocês estão curtindo Muito esse foguetinho Ele vai ser trocado Em vez de ser ponto Vai ser bits Que nem é possível Cara Tá virando bagunça Galera Agora fudeu, hein? Fudeu total Eu vou com a Magna Eu vou com a Magna Ô Luana Só podia ser você, né? Virou bagunça Virou bagunça Não é possível Bora Ô Luana Eu venci o chefe Agora há pouco E sobrou uma bala só Que eu tava com outro personagem E eu consegui vencer ele Vê que faz Poxa Aí Agora é só com ela, galera Que ela vai entrar E vai passar pro outro lado Que bagunça o quê, rapaz? Não virou bagunça? Oxi Vou passar a cobrar Em vez de ser bit Vai ser dólar Que não é possível Beleza Ela foi pra lá Cheguei, galera O que é que tem aqui? Ó uma alavanca aqui Girar a alavanca assim Aí depois ela fala comigo Que não tem força Conseguimos Conseguimos, galera Tem isso aqui Poxa As escadas estão quebradas Pô, era só pra isso aqui Que eu vim aqui? É Tem uma porta aqui Esse é o meu medo? Não, mete no meu foguetinho Não, você vai ver Repete comigo Não, vou repetir Não repito Não repito Que merda, galera Mano, eu vou só pecar, hein Vou só pecar Olha Olha o positivo Olha o postil Olha o postil Poxil Inimigo Vai mexer comigo, rapaz? Peloque Peloque O que que a gente escreveu aqui? Sou Só Só O Hum Olha o Você vai ver, mano Eu vou alterar esse foguetinho Vou ter que alterar, mano Oxi Beleza Misturamos a merda Temos a merda misturada agora Deixa eu ver aqui, galera O que que temos aqui? Pô, não quero a tela, não Quero o item Água Industrial Ah Já sei É pra batera, galera É pra batera Cara, eu não vou ler esse Y não, rapaz Não vou ler esse Y Mano, eu não leio Eu não vou ler esse Y aí, mano Hum hum Não vou ler esse Y aí de jeito nenhum Tá doido? Oxi Só não, rapaz Que é espada Bruto Foi show Um atalho, galera Ok, parei Não, eu não leio o Y não, mano Respeito muito quem é, mano Mas eu não sou não Vai aqui, ó É Bora Bora descer Vamos descer A escada Está trancada? Como assim? Oh, papai É com o Billy Tem uma treta lá em cima, galera Deixa eu ver como é que o Billy está Fodeu Fodeu, pera F total, peraí Eu vou ter que voltar com ela Pra mim fazer o quê? Pra mim trazer o Billy Porque eu preciso dar uma arma pro Billy Pro Billy chegar até aqui Porque senão o Billy não vai conseguir chegar Aqui Pois show, galera Pois show Peraí Temos a treta pronta ali Ou eu posso ir até ele Buscar ele Ou não Eu acho melhor Não, cara Ou eu faço isso Pô, pode ser que o Billy esteja perto Ou não Minha calça Me acalcula as goitas Passando um ventinho de alaio Meu brão Leozinho Para com isso, mano Para com isso, meu trota Não, mano 21 no brão Cara, o cara é foda Aonde que eu fui amarrar o meu jag? Onde que eu fui amarrar o meu jag? Mas, galera Eu tô vindo certo Ah, cara Que bosta Que bosta Mano Eu vou ver aquele cara de novo Ué, aonde você tá aqui? Tô quente em lugar nenhum Não sei o que falou Eu dou um grito por dentro Tô quente em lugar nenhum Ah, merda Sai daqui, Leozinho Sai daqui Sai daqui Os amigos de Leozinho Ah, que bosta Corre, Thiago Galera Se não for aqui Vai ser aqui agora, hein Pera aí Deixa eu pensar uma coisa Se eu tô vindo Ah, eu tô vindo Pra trazer arma pro Billy Poxa Pro Billy não tem arma Ah, que bosta Mano Deu muita merda isso aqui, galera O que que eu faço agora? O Billy tá onde, hein? Deixa eu olhar no mapa Onde é que ele tá Mapa Billy tá Billy tá na parte de cima Se o Billy voltar Ele vai ter o save Concordo Plenamente Galera, vamos ver o que que dá pra nós fazer com o Billy aqui Não, aqui eu refletei o bichão Aqui é a zona onde é que eu vim Verdade Não minto Vou ter que voltar Não sei como subir aqui não, né Não Bora Mano, que tanto de merda é essa no chão, mano? Caraca, bro Achei que eu tinha visto de tudo, mano Thiago, de nada De nada o quê? De nada o quê, teu inimigo? De nada o quê? Temos aqui Ó, mano, tem um bilhetinho aqui Vários lugares Estão marcados Vários lugares Pô, cara Pega o bilhete Pega o bilhete Billy Billy, eu nunca te pedi Nada Pega o bilhete Boa Dobro fluido da bateria Beleza Não precisa do fluido da bateria Leozinho Eu não entendi isso de nada, não Viu, mano Tem algo suspeito nisso aí Galera, eu vou pegar uma ervinha aqui Vou pegar porque eu não sei o que eu vou enfrentar E eu tô sem arma, mano Eu precisaria, galera, voltar lá, mano E pegar os itens, cara Que bosta Passei, cara Passei E aí? Rebeca? Como tá? Bora lá, Rebeca Galera, eu vou com ele primeiro Galera, eu vou voltar um pouco aqui atrás Pra mim pegar armas com ele, mano Eu preciso de armas Pera Pra cá, Billy Vem, Billy, vem Boa Galera, só deu medo eu saber onde é que tá, mano Por ter dado like em todos os vídeos que eu pelo menos consegui ver com esse tablet bosta E os outros malucos também Como eu disse Pô, cara Pô, muito obrigado, Leozinho Leozinho, obrigado, B, mano Então temos, então, quatro likes em todos os vídeos Porque é um meu Da minha conta Outro da minha outra conta Outro da conta do meu irmão E o teu É quatro Obrigado, meu amigo Obrigadão Tu é foda, meu truco Tu é foda, mano Leozinho é uma figurinha, cara Então temos, então, galera Em todos os vídeos, quatro likes Leozinho, obrigado mesmo, mano Você é uma figurinha, cara Olha a gasosa aqui Beleza Agora eu vou fritar aquele inimigo Cadê? Puta merda Olha quem tá com a merda do produto A menina E não eu O maluco do Breno Me deu uma quadrinha Games Não, isso aí eu já mostrei Da quadrinha Tô sabendo Mano, galera Temos quatro likes, mano Pô, galera Eu posso ser sincero pra vocês Eu não sei onde é que tá as armas Ah, cara Que nós podemos ir pelos leves Cara, eu vou dar só uma merda rapidão, mano Porque eu preciso achar as nossas armas Eu não sei onde é que tá as nossas armas Isso aqui sai aonde? Bota fó, cara Que lugar é esse, irmão? Não, eu não vou lá Que lugar é esse, cara? Tá, poxa O levador tá funcionando Tiago, eu farei algo que você ama O que é que tu vai fazer, inimigo? O que é que tu vai fazer, Leozinho? Tu vai comprar o passe? Levo dois Apesar que o passe Eu não amo muito o passe, não, mano Galera, vamos ver Onde é que não vai parar Eu não sei Pô, mano Eu vou acabar com a tua raça Eu vou acabar com a tua raça Eu vou Eu vou bater Mano, eu tenho que colocar lá o nizuzinho, mano Como os recomendados, mano Nizuzinho Eu tenho que colocar ele lá, mano O canalzinho dele lá, cara Beleza, balas eu achei Sai daqui Galera, volta Aqui Mano, eu podia pelo menos olhar, cara Cara, quem que voltou, mano? O pin, cara Cheguei agora pra renovar Eu soube O pin, obrigado, cara Mano Ah, cara Obrigado, mano E tá cheio de regra só Tá bom Pode nem spamar mais Não pode, cara Pode? Isso é zoeira, mano Cara, eu vou matar O leozinho Ô, pin, obrigado, mano Pelo Prime, meu truta Nó, meu amigo Obrigado, mano Pô, cara Apareceu a notificação do meu sub, não É, não É, estranho Não pipocou, não, mano Estranho Meu nome é Pain Você é um Deus Ô, galera E falando nisso, galera O Pain tava fazendo live hoje, galera Ô, Pain Não, Pain Não, não é o Pain, não, mano Era o Mestre Acho que era o Mestre Acho que era isso Não é o Pain, não, mano Não é o Pain, não Era o Pain, não Era o Mestre Eu não sei se era o Pain ou se era o Mestre Dancinha Da merda Ah, Luana Agora ficou show Eu acho que era o Mestre Era o Mestre, era o Mestre Era o Mestre Era o Mestre Tava fazendo live hoje Verdade Ô, Pain Muito Muito obrigado Por renovar o Prime, mano Sério, Far Live? Eu acho que é um Ô, Pain Era você, mano Ah, tá Então era o Mestre Então era o Mestre É isso mesmo Poxa Era o Mestre Ô, Pain Obrigado, meu truta Muito Mas o meu Muito obrigado, mano Muito obrigado, meu amigo Galera Os nossos itens Tá todo lá em cima Agora fudeu tudo Porque eu não consigo Daqui um tempo No Up Eu começo Tem um canal no YouTube Posto os vídeos lá Ô, Pain Pode divulgar aí, meu truta Divulga aí, mano Cara, obrigado, mano Pelo Prime de novo aí, mano Ô, mano É estranho, galera Que era pra estar mostrando A coroinha dos seus lados, mano Dos seus nomes Tipo o meu aqui Quer ver, ó Deixa eu mandar aqui, ó Tá vendo? Era pra mostrar Esse nick dos seus lados Do nome, ó Eu falei pro Paulo Pain é o nome Não pode, brother Tá aparecendo Então aparece no meu nick No do Pain Que era pra mostrar Não aparece Que eu também Tenho o Prime também, galera Ô, o Prime É foda Sem zoeira O Prime Cara, de vez Quanto aparece Quando você fica comentando aí 10 pila, mano Você pode dar sub no canal Você tem o Amazon Prime Que é tipo a Netflix Que eu já assisti lá O Invencível Que é muito bom Pain, recomendo, mano Invencível lá, mano Tem também The Boys Série muito foda Tem o Amazon Music Você tem frete grátis No site da Amazon Por 10 pila Muito bom Hum Tá assim, olha aí Pô, tá no meu, Luana Mas no do Pain Não tá, tá vendo? No do Pain Tá mostrando o número 1 Tá vendo? Ah, o senhor Tá com coroa? Ué, no meu chat Aqui não tá, não Aqui tá Se eu subo É ficção Para sempre Então Significação Aqui Pô, mano Pra mim Tá com a coroa O dele Ah, Luana É No meu Aqui tá número 1 Coroa e 1 Não, então O dele era pra tá Como se fosse Símbolo meu Lá, vocês viram Que é tipo Tipo emote Com o meu Com a coroa Tiago e o re8 Pen Estamos chegando Vamos chegar nele Vai demorar Pra caramba Mas não vai chegar Mano, vai demorar Demais, cara Pra nós chegar Mano Nossa Vai demorar muito Mano Nós tá no zero Nós tá no zero Olha aí Você vê Ô, ô Bess Quer dizer O Pen Na hora que o Na hora que o Tio entrou aqui Mano Ele falou comigo Ele tá assim Ó, Thiago Esse é o novo Resident Evil? Falei Pô, cara Ele falou Não graça O gráfico do novo Resident Evil é isso aí O emote É porque o sub dele é diferente Não, não Leozinho Não era pra ser, mano Entendeu? Era pra estar do lado Do... É... É dos seus nomes Tá vendo? Ó, olha como que o meu é Tá vendo? Ó, o meu tem O meu emote Com a coroa E tem outra coroinha azul Do lado Tá vendo? O do Pen Era pra estar mostrando isso Do Pen Eu vou fazer minha sub também Em você e no Paulo Só esses meios de pagamento Que eu não entendo nada Ó, Luana Ele é tipo O sub Tipo assim, ó Ele não cobra nada Ele não cobra nada Pra você dar em qualquer canal Que você quiser Ele não cobra E você tem direito A dar em um canal Todo mês Todo mês você tem direito Ao sub Em um canal E, além disso Você tem todos esses benefícios É tipo a Netflix Tem um monte de benefícios E você só paga Dez reais Por mês Ou se não Você paga Oitenta e nove Por ano Caraca, galera Mano O que que houve aqui, cara? Ah, ah, ah Cara Mano A família Que é a mansão Cara Tem uma coisa na mansão Pra mim Ô Luana Recomendo, viu Eu tô assistindo A série Invencível Terminei Numa paulada Só E tem lá no Amazon Prime É muito É muito Foda A série A série É simplesmente Incrível Recomendo demais Ela Depois Também Nossa É só Série Foda Igual mesmo A Netflix A gente paga Pela Netflix Quase Eu e meu tio Nós pagamos Cinquenta e poucos reais Só de Netflix E só tem só Netflix Pra você poder achar Tipo assim, ó Netflix é bom Porque ela tem um catálogo enorme Mas Os outros São incríveis Na boa Galera São foda demais Ô é muito bom Luana Igual mesmo Eu comprei O fone Do Playstation Lá E comprei O mousepad O frete Veio grátis O frete Veio grátis Falei Caraca Que top Sério Não é fazendo jabá É porque o treco É bom Eu curti Eu falei Cara Que serviço Foda E além disso Você ainda pode Dar um sub No canal Que você quiser Ajudar o streaming Topzera demais Família Bem, sou muito grato Meu amigo Muito grato mesmo Ô galera Eu tinha que dar um jeito De voltar, mano Que eu tô sem arma Com o Billy, cara Eu tô sem arma Com o Billy Fodeu Ah, cara Galera Acho que é level 3 Ou é level 4 Level 4 Acho que é o 4 Recomendo anime Chamado Kimetsu no Yaba E o Demon Slayer É muito bom Confia É Esse anime é bom mesmo Esse é foda, Leo Ô galera Eu tenho que assistir Ô, pra eu poder conversar Com vocês, mano Eu quero assistir ele, pô Vou abrir a lojinha Do Leozinho Porque Eu já tô com 7 mil centímetros Filha da mãe, cara Não, mano Faz bagunça, não Cara Por favor Ô, Pen Obrigado pela confiança Meu amigo Obrigado mesmo, cara Eu prometo, galera Melhorar o canal, galera Na medida do possível Família Na medida do possível Melhorar o canal, mano Que vocês merecem Uma qualidade top Vocês merecem Uma facecam Apesar que Se vocês me ver E vocês assustar Ô, cara Vai rolar briga Ah, vai ter briga, mano Eu vou brigar demais, mano Cara, onde é que eu deixei A outra arma do Billy Pô, galera Que foda, mano A lona tá errando, rapaz Ô, galando total Total Olha aí pra você ver Eu lá no serviço O cara chega pra mim e fala Pô, Thiago Tu tem uma voz foda, cara Falei Pô, cara Deixa as minas elogiar, cara Você não pode, mano Tem uma coisa errada em ti, mano Mas, galera Deixa Ó, eu já tô pegando o pump Tô na academia Tô pegando o pump Cês vão ver Cês vão falar assim Caraca, ele é foda E só pra renovar o sub Mês que vem Tem mais sub Ô, Pem Meu, muito obrigado, cara Meu, muito obrigado, mano Nesse meio, mano De tanto de canal Que tem aí, cara Eu fico Exogiado, cara Pelo carinho de você, meu brother E de vocês também, galera O Leozinho também Que é o Meliante A Luana também aí, ó Obrigado aí pelo galã Cês vão ver que foda Pem, muito obrigado, meu puta Pem, cê pode ficar à vontade, meu puta Qualquer dia que cê aparecer, mano Pra nós trocar ideia, mano Ah, merda Cacete, o bicho de novo Ô, meu Deus, cara Galera, como é que eu vou fazer agora? Deixa eu pegar ela Vou com ela, vou com ela Galera, eu tô só esperando pegar o pump Vou pegar o pump Vou fazer minha cirurgia Pra corrigir o meu olhinho torto Tá um olho pra lá E eu Não, só tá um pra lá, né O meu olho direito E tá pra direita Mas cês vão ver, mano Cês vão falar Cara, ele é foda Galera, o que que eu faço agora? Eu preciso voltar, né Preciso voltar Que eu preciso pegar aquelas armas lá E eu vou ler esse inimigo daqui a pouco Esse Leozinho fica bichudo A minha mente é doida É terdões Como eu posso assustar Tipo, assustar igual quando você me viu Você pensa que iria ser feio Teria a voz do Mussilon Eu com 11 anos Com voz de mamãe A minha mente é doida Retardais Olha aí O Leozinho aqui, mano Aqui eu passo o Miguel no inimigo Seguinte Eu vou passar Eu vou passar Essa arma pro Billy Poxa Vou pegar essa dele Não, não Pera Vou pegar o Pera Pera Vou pegar o tanque de gasolina dele Todo Poxa Vou dar um combine aqui Vou pegar as garrafas Galera Nós vamos Samear aquele inimigo Cheio do coquetel Ele vai ficar muito doido Mesmo Tô foda Agora, galera Eu vou fazer o que? Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que deixar a Rebeca aqui Vou ter que ir lá E matar aquele zumbi Pra eu saber Qual lugar que aquilo andar vai dar Poxa Porque eu preciso pegar as armas, galera Tô sem arma nenhuma Passo danone Imagina modo bom Matar o zumbi danone Danonada Não sonha Oxe Vai tacar puro vudu Puro vudu é pajaco Vou acertar, mano Puro vudu total Leozinho, confia Você vai ver O puro vudu é oxe Mano, eu vou jogar naquele cara Ele vai ficar muito doido Apesar que dava pra desviar dele Mas Toda vez que passar ali Ele me dá uma sapecada É foda Galera, eu vou fazer o que? Eu vou no Primeiro andar Não, eu vou no segundo Vou no segundo Eu acho que era o segundo Eu acho que era o segundo, né, galera Eu acho que era o segundo Que era Deixa eu ver se era o segundo Ô, galera Perdoai por essa andação danada Assim É porque Esse jogo Ele não tem baú, galera O baú dele Você joga tudo no chão, cara Não, não dá, família Não dá, não Eu fico puto com isso Culpa de quem? Leozinho Sai daqui, meia joga Tá doido? Poxa Galera, tomara que eles morram da próxima Levantou Morreu Foi Galera, agora eu vou ver onde é que isso aqui vai dar Mais Eva, boa Como é que dá pra não levar isso tudo? Ah, dá Certeza que dá Bora Pega aí, filho Pega aí Mete danone Vai ser uma danonada Agora a porta está destrangada Essa porta aqui dá onde? What? Ah, cara Dá no trem Show de bola Malouco, pensei que zero Seria igual a dois Rapidinho de zerar Né, não Né, não Ô, Leozinho Sabe por que, mano? Que ele não está sendo rápido de zerar É porque ele tem muito puzzle, mano Ele tem puzzle demais, cara E essa andação de ir lá buscar item Que é foda, mano O um Tipo assim Se você souber Todos os lugares que tem aqui Você zera rápido, entendeu? Cara, aqui vai ter um muito doido aqui, eu acho Quer ver? Nossa Aqui vai ter um muito doido Quer ver? Certeza que aqui vai Quer ver? Vai pra você ver Quer ver? Eu vou falar mais um Quer ver? Tem um doido aqui, ó Ah, merda Sai Pega o Thiago Ai Ah, não cabe Pega o Coquitão Pô Equipa Joga Não Como é que eu estou? Cuidado, tá de boa Oi Toma Ah, cara Não, não, não Como é que eu estou? Nossa Que merda, cara Ah Morreu Ah E morreu, cara E morreu, mano Mas quase que vai É eu Boa Galera Agora eu estou Puto, hein Tem Rick Boom Aqui Deixa eu ver Temos aqui mais o que? Essa arma Eu precisaria dela, galera A menina está cheia Dos negócios lá também, né Pô, galera Isso é um porre, mano Bala de 12 aqui Eu vou pegar Dá pra levar Show de bola Galera, eu preciso levar a 12 Pera aí Já sei o que eu vou fazer Quer ver? Vou lá no bonde Vou descer lá Vou samiar aquele outro inimigo Caraca O trem do final do rei Dois É quase isso Mas você vai chegar No set Digamos aqui Um ano e meio Ou até mais Depende Ah, ó Leozinho O garoto que vai ser mais Vai ser muito, cara Mano, porque assim, ó Nós chegando no dois Então três Quatro Nossa Tem trem demais ainda Tem tudo pra fazer O chato desse game É isso O chato dele é isso Entendeu? O chato dele é essa andação Mano É vai e volta Vai e volta É muito chato, cara Beleza Temos aqui Deixa eu deixar aqui o quê? Não, isso que eu vou levar Descarta 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 Vou descartar esse aqui também Show de bola Agora eu vou lá de novo Vou subir Corou Igualzinho, véi Ele é bem igual, mano Ele é bem igual Ele é bem igual O legal é o final dos Resident Não muda quase nada Deixa eu ver o do set Que eu vi que mudou um pouco Do set, final do set Mudou um pouco Vou pegar o que que é agora Beleza Só que eu acho, Leozinho Que o set, mano É ter uma plataforma que desce Entendeu? É uma plataforma que desce, mano Deixa eu levar Pega Beleza Ah, cara Não é essa arma não, mano Apesar que eu tô com duas também Nem vou falar Não, cara Que bom Show de bola Deixa eu ler o que o Leozinho Falou aqui o inimigo Aí vai procurar a cura da menina Ou vai fazer Sei lá o que Pra salvar a mulher Dependendo do quanto que você Tá jogando O set foi louco É, o set ficou da hora, mano Só que assim, mano É, eu não curti muito Que ele foi pela pessoa, mano Eu acho que se eles tivessem feito Sabe o que ali, mano? Que eles podiam ter feito ali Eles podiam ter pegado O O Resident, mano E criado outra franquia, mano O set, o oito Podia ser outra franquia Entendeu? E esse Resident Ele Eles Fizessem a terceira pessoa Do jeito que eles fizeram com dois, mano Eu acho que o set, o oito Teria que ser Outro nome, cara Teria que ser outro jogo Tipo assim Não é que ele ficou paia, mano Mas Ficou legal Mas eles tinham que fazer o que? Dividir a franquia, mano Aí eles podiam meter Fantasma Eles podiam meter tudo Que eles quisessem lá dentro, mano Ver se eu não preciso mais Leozinho Olha o tanto que eu tenho que voltar, mano Só pra pegar um produto Eu acho isso, mano Porque O re2 remake, mano Ficou incrível, cara O re2 remake Ficou muito foda Falei Caraca, mano Que jogo foda O oito tem fantasma, eu acho Ah, mano Eu não duvido, cara Eu vi lobisomem Vampiro lá, cara Mano Eu só acho Que eles deveriam ter feito isso Entendeu? Galera Só pensar aqui Pera aí Como é que eu vou fazer Pra eu chegar do outro lado? Vou chegar na parte de baixo Não, nem aqui não Aqui não tem mais nada O remake foi louco O Nizu jogou o re2 Remaking Esse é o quadradão Ah, mano Esse aí É ele no No play 1, mano Ele no play 1 Tem ele pra playstation 1, mano É aqui embaixo, galera É ali embaixo Ô, meu pai Ô, ô, meu Deus Ô, cacete A câmera não ajuda Minecraft Ô, leozinho Aquele é o gráfico do playstation 1, mano Ó, pro play 1 Tem o 1 O 2 E o 3 O 0 Ele só pra game cube O 0 Esse aqui que eu tô jogando Ele só pra game cube Aí depois eles vão sair pra play 4 Por isso que eles não tem um gráfico feio Mas se fosse pra ser Era pra ser ele No play 1 Entendeu? Aí, galera Show de bola Chegamos aqui Tem algum item aqui? Deixa eu ver lá dentro Deixa eu ver se tem Acho que tem, galera Não tem rikibum Galera Eu deixei a 12 Aonde? Caraca, mano Olha o tanto de item que tá lá em cima Ô, galera Eu não tô achando a 12 A 12 tá onde? Ô, meu Deus A 12 tá onde, cara? Esse pé Tem lobisomem? Vou contar duas histórias Emotes Ok? Manda um abraço, meu amigo Manda um abraço, meu trutinho Manda aí, mano Primeiro histórico Senta que lava Ainda bem que eu tô sentado aqui, mano Ó, Leãozinho É... No 8 tem... Tem No 8 tem lobisomem E disso que... Disseram Ah, mas vai Ah, mas tem mais zumbi aqui, cara Pô, maluco Eu só quero meus itens, mano O que que tem aqui dentro, galera? Tem isso aqui Opa Aqui tem as balas que eu preciso Meu Deus Olha a história dele Ah, meu Deus Não Mano, isso aqui eu ia precisar, viu? O cara tem muito lá embaixo Entendeu? Não Não, mano Eu não entendi, cara Que merda Tem um pó Mano, eu não consigo pegar o item que eu quero Que merda Ô, galera Eu acho que eu vou fazer uma coisa Quanto tempo nós temos aqui? Já temos 1 hora e 40 Pra isso aqui não ficar um pé no saco Ah, mano Que merda Vai daqui Filha da mãe Fá raiva, não Pra isso aqui não ficar um pé no saco O que que eu vou ter que fazer? Eu acho melhor a gente finalizar por aqui Por quê? Primeira história Foguinho Lucão Lucão Foguinho Lucão voou Ah, entendi, mano O Lucão foi mexer com fogo Queimou Depois o Lucão Morreu Ah, cara Que fora Ficou doideira, Leozinho Ficou massa, mano Cara, você é uma figurinha, mano Esse chat é uma figura, mano Leozinho, você é uma figurinha, meu parceiro Isso aí é foda, mano Cara, eu não sei onde é que a 12 tá Eu não faço a mínima ideia onde é que a 12 tá, mano Eu vou fazer o quê, galera? Eu vou realocar esses itens todos lá pra baixo, mano Porque senão isso aqui, galera, vai ficar muito maçante pra vocês, entendeu? Poxa Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um save aqui Eu vou levar esses itens todos lá E vou fazer o quê? E vou... Deixa eu dar um save aqui Aquele save marotito Show de bola Segunda história Puta Biblioteca Show de bola Aí, galera, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todos os itens que nós temos E vou descer com eles Pra não ficar um pé no saco, mano Deixa eu só ler a última história desse pequeno inimigo aqui Leozinho Tem a trilha sonora pra você Conte a historinha, mano Para nós finalizarmos A nossa querida e amada live Hum O velhinho foi brincar com o fogo Depois o mais novo foi brincar com a cobra Aí o mais velho olhou pra cesta Dentro da cesta tinha uma cobra? Aí o velho olhou, pescou um peixe e assou o peixe Peixe assado Oxeu Dentro da cesta, entendi Dentro da cesta Tinha um peixe Oxeu Meu Deus Cara, eu ainda paro pra ver, cara Ele é muito à toa, cara Olha lá, galera Olha o Billy Olha o Billy Tá Aí o pequeno Meliante Queria o peixezinho assado E o cachorrinho também queria Aí saiu dois sapos do meio do rio Também querendo comer o peixe Assado Só que o peixe tava muito pistola, entendeu? Olha a cara do Billy pra história Olha a cara do Billy pra história Olha a cara dele Puta Onde é que eu fui parar? Beleza Aí o pequeno Meliantezinho Tinha asas Ele tinha uma asinha Ele não tinha duas Por isso que ele não voava Só que o sapo voava Porque o sapo tinha duas E o fogo também voava Porque tinha duas Porque o fogo voa Como o vento Mas o velho também tinha asa O velho também tinha asa Mas o peixe não tinha A vontade do peixe era voar Cara, é foda Ô Billy Ô Billy, você para pra escutar isso O Billy Tô indo pra o gema dele Billy, não preste atenção no Leozinho Leozinho, a história não acabou ainda não Meu Deus do céu, cara Ô galera O Leozinho O Leozinho Vamos, meu filho Pode demorar muito não Termina a história Termina a história Aí O pequeno Meliantezinho Se olhou no espelho Quando ele se olhou no espelho Ele viu Que tinha um outro igual a ele Aí ele ficou como? Os olhinhos brilhantes Parecendo o Leozinho Ô Leozinho Esse é o olticonzinho, mano Parece assim, cara Acabou E todo mundo me riu Acabou Pô, cara Os caras queriam comer o peixe Os caras queriam O meu peixe Não podiam Aí o cachorro Falou assim Que se comesse o peixe Ia morrer Só que Quem comeu o peixe? O fogo comeu o peixe O senhor comeu o peixe O cara comeu o peixe O bichinho com a cara de Leozinho Comeu o peixe E morreu Aí o peixe morreu Envenenado Porque ele tinha veneno Puta merda E quem sobreviveu? Nem o sapo Primeiro tinha dois sapos Um morreu e ficou só um Aí o sapo Tá porra melhor O peixe era envenenado mesmo Ô Leozinho Muito obrigado Campeão Obrigado Você ter aparecido aqui Muito meu Muito obrigado Luana Obrigado pelo carinho Obrigado Por você ter aparecido Na live De novo Muito obrigado mesmo Leozinho Se cuida Meu garoto Durma com Deus Meu truta Galerinha do Youtube Larga o like Pra nós aí Compartilha Comentem Coraçãozinho Pra vocês Coraçãozinho Pra todo mundo Muito obrigado Deixa eu agradecer Aqui a Luana Deixa eu agradecer O Pei também O Pei também Que veio cá E deu o Prime De novo Muito obrigado Deixa eu mandar Um emoji com aqui Cadê? 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 Vou colocar um coraçãozinho Muito obrigado Muito obrigado